Sagres Internacional, os principais fatos do cenário mundial com credibilidade e análises profundas. E para falar no Sagres Internacional, está chegando ele, professor Norberto Salomão, historiador e professor de geopolítica. Muito boa tarde, professor. Seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Sagres em Tom Maior. Boa tarde, Johan Germano. Boa tarde, Paloma. Boa tarde a todos que estamos acompanhando. Uma satisfação estarmos aqui novamente, infelizmente, para darmos sequência a esse assunto que toma as manchetes, o espaço do telejornal, da imprensa escrita, não tem como. Parece que nada mais está acontecendo no mundo, né, Johan? Mas é por aí, é porque o caso realmente é bem grave e mexe com a vida de todos nós. Verdade, professor. Está tudo relacionado. Dificilmente a gente traz uma notícia sem relacionar com o que está acontecendo por lá. E o tema de hoje aqui no Sagres Internacional são exatamente as sanções econômicas que a Rússia vem sofrendo. Essas sanções, será que elas podem derrubar o presidente Vladimir Putin? E aí, professor, a pergunta que a gente faz aqui para iniciar aqui o Sagres Internacional é que avaliação é possível fazer dessa guerra até agora, que já completou uma semana? Pois é, até mais um pouquinho, né? Já estamos partindo aí para o oitavo dia, né? Do oitavo dia, né? Do oitavo para o nono dia. É isso mesmo. Bom, a gente, primeiro, muitos não acreditavam, né, Johan, que o Putin tomaria essa atitude. Depois a gente vai observando que tudo isso parece ter sido muito bem planejado pelo Putin, né? Quando você pega toda a trajetória do Putin à frente do governo da Rússia, você vai observando que ele foi construindo todo um arcabouço, toda uma estrutura e que acabou desaguando nesse processo. Como a gente já participou aqui em outras oportunidades, eu lembro sempre o ano de 2013 para 2014. 2013, lá quando o Viktor Yanukovych, ele se negou, se recusou a participar, a assinar o acordo com a União Europeia. Isso desagou lá no chamado Euromaiden, movimento contra o presidente ucraniano naquela altura. Ele acabou sendo derrubado do poder e aí a reação da Rússia é isso. Foi atacar e anexar a Crimea, um território sempre questionado, né, e que a Rússia dizia ser seu território. E anexou. E aí a gente viu que a posição do mundo foi uma posição muito tímida e muitos acreditaram que o que iria ocorrer agora, oito anos depois, seria a mesma coisa, né? O Putin atuaria ali na região do Dombáss, na região leste da Ucrânia, na região de Donetsk e Luhansk. E pronto, ficaria mais ou menos por ali. Mas não foi o que aconteceu. O Putin foi com tudo, avançou para cima de cidades muito importantes da Ucrânia, inclusive a capital Kiev, né, ou Kiev, Kiev para os ucranianos dentro dessa disputa. E nesses oito dias aí de guerra, a gente viu muito horror já acontecendo. Apesar dos russos afirmarem que estão atacando apenas alvos militares, a gente viu claramente ataques também alvos civis, com muitas baixas, inclusive. Mas, apesar de tudo isso, viu, Johan? O Putin, pela quantidade de armas, pela quantidade e variedade de armas que ele possui, ele realmente tem realizado ataques cirúrgicos, né? Uma ou outra condição diferente aí, mas ele poderia ter agido até com mais força do que tem agido. Em contrapartida, a gente tem visto sanções econômicas em uma intensidade muito maior do que o imaginado, né? E também uma certa união, uma certa adesão, que muitos também não imaginavam pudesse acontecer. Foi o caso do próprio discurso, né, do Estado da União, que é aquele discurso anual do presidente dos Estados Unidos, do Joe Biden, que uniu republicanos e democratas, pelo menos naquele momento em que ele fazia o seu discurso. Bom, e ao longo disso, a gente foi vendo que a escalada foi se tornando cada vez maior, inclusive com o Putin alegando que poderia usar armas nucleares. Hoje, o Lavrov, né, que é o ministro lá do Putin, chegou a dizer que esse negócio de terceira guerra mundial e guerra nuclear é narrativa do Ocidente, mas não é bem assim, não. Foi o próprio Putin quem levantou essa bola a princípio, né? E agora tivemos a reunião essa tarde, final da manhã, início dessa tarde, de quinta-feira, a segunda reunião para uma tentativa de acordo e parece que, desta vez, a coisa foi um pouquinho melhor, né? Porque já estão chegando a um acordo de fazer corredores humanitários. Então, a guerra fica nessa condição, né, Johan? Talvez a gente possa ter, mais rápido do que imaginemos, algum acordo, mas o Putin parece ter entrado numa situação que eu estou brincando, dizendo que pague para entrar e reze para sair, né? Porque depois que ele entrou nessa escalada e com ímpeto que ele entrou, muita coisa não aconteceu como ele esperava, apesar dele afirmar que a operação, ele chama de uma operação estratégica na Ucrânia, está sendo bem sucedida, mas ele teve, sim, momentos bem frustrantes para o que ele imaginava viesse a acontecer, né? E, por outro lado, essa segunda reunião já está marcada uma terceira, um terceiro encontro, parece que pode encaminhar uma solução mais breve e menos drástica para tudo isso que a gente tem acompanhado. É o que a gente espera, né, professor? A gente espera um acordo, a gente espera que essa guerra acabe. A Paloma também tem uma pergunta, professor, sobre as sanções, né, Paloma? Isso aí, Johan. Professor, essas sanções que vêm sendo aplicadas à Rússia, elas estão sendo eficazes? Já surtiram algum efeito? É, Paloma e todos que nos acompanham, boa tarde, né? Olha o que acontece, muitos falavam, a princípio, que essas sanções não seriam suficientes, e eu próprio também entendia isso, porque se fossem nos mesmos moldes do que elas tinham ocorrido em 2014, a eficácia dela era muito pequena. E acredito que o próprio Putin imaginou que as sanções iriam também nessa direção, porque, se a gente bem lembrar, em um primeiro momento, a Ucrânia foi deixada praticamente sozinha, né, nesse conflito. Depois, sim, começaram a se movimentar um pouco mais, né, e as sanções foram se ampliando, as sanções foram ganhando uma proporção que nunca antes tinha acontecido, culminando com essa principal, na minha opinião, que foi do SWIFT, né, SWIFT, que é esse sistema global de compensações de moedas, de transações financeiras, que é fundamental, que é muito importante, mas o próprio Putin parece ter duvidado que se mexeria nesse ponto, porque outros países também seriam afetados. Mas foi o que acabou acontecendo. Já 15 empresas se retiraram da Rússia, empresas grandes, né, empresas de petróleo, como a Shell, a Apple, empresas que fabricam pneus, então você tem uma gama enorme de empresas que já se retiraram, e além dessas sanções, também sanções no campo esportivo. Aí muita gente pergunta, bom, mas no campo esportivo não tem tanta influência assim? Curiosamente tem, porque o Russo é muito orgulhoso das medalhas que já ganhou, da atuação dos seus atletas, isso vai minando gradativamente o Putin. Então, realmente parece que essas sanções conseguiram realizar um isolamento econômico e também político do Putin, e que vão forçando a possibilidade de algum acordo. Então, a gente está muito animado nesse sentido, de que essas sanções possam acelerar um processo não de rendição, né? Inclusive o nosso tema aí, né, essas sanções econômicas, elas podem derrotar, elas podem representar a derrota do Putin? Bom, se não uma derrota propriamente, o Putin está agora atrás aí de um discurso da vitória, para a partir desse discurso da vitória, negociar aí uma saída, um acordo, né? Mas o Putin não quer de forma nenhuma sair dessa ação como derrotado. É aquela narrativa, né? A construção das narrativas para que possa haver um acordo. Então, entendemos que sim, que essas sanções, com a intensidade com que elas foram adotadas, elas conseguiram um isolamento inicial do Putin e podem forçar a uma negociação mais eficaz, mais efetiva. Pois é, professor, e ainda nesse assunto, né, ontem, com 141 votos a favor, 5 contra e 35 abstenções, a ONU aprovou, né, a resolução que condena a invasão da Rússia sobre a Ucrânia. A pergunta é, qual é a força efetiva que esse tipo de resolução pode ter? Pois é, né, Johan? Vamos pensar aqui o seguinte, a ONU, muita gente questiona, pô, mas a ONU não pode fazer nada, a ONU não interfere. Olha, tá vendo? A ONU só interfere quando é interesse dos Estados Unidos. Enfim, parte disso é verdadeiro, né? Os grandes países, os países mais poderosos, têm maior influência, sim, lá na ONU. Estados Unidos, a própria Rússia, a França, a China, o Reino Unido, né? É, realmente, tem mais pessoas que são os membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU. Mas a ONU, é bom lembrar, a ONU não é uma entidade que está acima dos Estados. Curiosamente, a ONU não é uma entidade supraestatal. A ONU é como se fosse um condomínio, né, em que cada um dos condôminos lá tem o seu poder de opinião. Enfim, a diferença é o Conselho de Segurança, onde há o poder de veto para os cinco membros permanentes. Tanto é que nenhuma resolução condenando a Rússia ou a ação da Rússia na Ucrânia passou pelo Conselho de Segurança, porque lá a Rússia usou o seu poder de veto. Já na Assembleia Geral da ONU não há esse poder de veto. Todos têm o mesmo voto. Todos têm uma soberania igualitária, quando se fala em Assembleia Geral da ONU, composta por 193 nações, né, e ali sim isso passou. 141 desses países votou favoravelmente a resolução que condenou a invasão da Ucrânia pela Rússia. Óbvio, usando palavras com certo eufemismo, trocaram-se alguns termos, o próprio Brasil endossou isso também, né, mas o efeito disso é um efeito puramente político, político no sentido de demonstrar ao mundo qual é a posição das nações que compõem a ONU e, em sua maioria, elas colocaram isso. Então tem uma força de pressão muito mais psicológica, muito mais de opinião pública do que qualquer eficácia do ponto de vista prático, político, porque, nesse caso, aí teria que ser uma decisão da ONU, mas do Conselho de Segurança da ONU, que é quem tem o poder de votar por intervenções efetivas e, nesse caso, o Conselho de Segurança, os cinco membros permanentes, como podem, com voto apenas, vetar a decisão e a Rússia faz parte desse Conselho permanente, aí essa eficácia não é conseguida. Professor, hoje os russos dominaram a cidade de Kherson, eu queria saber do senhor por que esse está sendo considerado, até o momento, o maior feito russo durante essa questão desse conflito, dessa guerra? Isso, muito bem, Paloma. É pelo seguinte, Kherson está ali na região ao sul da Ucrânia, está no litoral do Mar Negro, próximo ali a uma reentrança do Mar Negro, que é o Mar de Azov, e o domínio dessa cidade, que tem 250 mil habitantes em torno disso, é muito estratégico. Se a gente observar no mapa, todos que nos acompanham, olha, é bom dar uma olhadinha lá no mapa da Ucrânia, vai observar que Kherson está entre Odessa, que é uma outra cidade importante, e a área do Mar de Azov. Então, o domínio dessa região acaba gerando um isolamento, porque é por ali que você tem o abastecimento de alimentos, de remédios, nessa área isso isola a Ucrânia, o seu acesso ao mar. Então, por isso que esse é considerado o feito mais importante nessa atuação da Rússia, quer dizer, uma vitória mesmo grande para os russos. Porém, a reunião dessa tarde, quer dizer, hoje foi dominado Kherson, e também, na tarde de hoje, nós tivemos essa reunião que já propõe a criação de corredores humanitários. Então, parece que, de um lado, o Putin já vai tendo argumentos para um discurso da vitória nessa sua empreitada, e ele vai dizer, então, olha, eu consegui pacificar a região, combater os neonazistas, que esse é o discurso do Putin, e, por outro lado, com um acordo feito agora, que propõe a criação de corredores humanitários, isso também parece nos aproximar de uma possibilidade, de uma viabilidade de acordo que poderiam abreviar essa guerra. A esperança, pelo menos, é essa. Mas a questão de Kherson é essa da sua estratégia como área de abastecimento próximo ali, no litoral do Mar Negro, próximo ao Mar de Azov. Então, isso é uma vitória estratégica muito importante dos russos. Pois é, professor, a própria capital ucraniana, Kiev, tem sofrido ataques aí também desde o início dessa guerra. A gente tem imagens aí para mostrar prédios aí sendo destruídos por ataques das tropas russas na capital da Ucrânia. A gente traz essas imagens justamente para tentar contextualizar essa questão, já partindo para encerrar aqui esse momento do Sagres Internacional, porque muito tem se falado, né, professor, sobre a invasão russa à Ucrânia, se essa invasão, se essa guerra pode se transformar em um conflito nuclear. Mas uma preocupação mais imediata é sobre o risco de alguns dos 15 reatores nucleares do país serem atingidos. Isso lá na Ucrânia. Como é que o senhor avalia essas duas possibilidades, professor? Pois é, Orrai, muito importante essa colocação, né, a gente já mais para o finalzinho aqui desse nosso encontro do Sagres Internacional, mas muito importante. Pode se tornar uma guerra nuclear? Pode, mas é a possibilidade mais remota, mais distante. Até porque os países que se opõem à Rússia também têm um grande arsenal nuclear, e aí nós teríamos a Terceira Guerra Mundial e talvez a despedida da nossa existência aqui pelo planeta, né, se a coisa caminhasse com essa tendência. Agora, a questão mais importante é a seguinte. Tá, não vai usar arma nuclear, não vai usar nada disso, mas você pode usar a sua capacidade bélica para atingir usinas nucleares. E lá na Ucrânia você tem 15 desses reatores. Então, se você atinge esses reatores, você tem um impacto quase similar aos efeitos de uma bomba com a radiação se disseminando ali pela Ucrânia. E aí ninguém poderia acusar a Rússia de ter usado arma nuclear, mas ao mesmo tempo a Rússia poderia usar desse expediente para poder minar ainda mais a Ucrânia, não é? Então é isso que o pessoal também está de olho, e por isso que é urgente que se chegue a alguma conclusão e se chegue a um acordo. Então, o risco de uma guerra nuclear é um pouco mais distante, mas é impossível, mas ao passo que o ataque a reatores nucleares pode sim acontecer, inclusive com a desculpa de que houve um acidente, houve um erro na hora de atingir determinado alvo, e aí infelizmente se atingiu uma usina nuclear. Pode-se inclusive afirmar que essa usina foi atingida por fogo amigo, que os próprios ucranianos, ao tentarem rechaçar o ataque russo, acabaram atingindo uma dessas usinas. Pode não ser verdade, mas a narrativa que pode ser passada, independente da narrativa, isso geraria um estrago considerável na região. Então eu avalio assim essas duas possibilidades. Está aí o mapinha, mostrando ali o destino, colocaram até se puder voltar um pouquinho, o destino de refugiados ucranianos, em primeiro lugar a Polônia, para a própria Belarus, que é a apoiadora da Rússia, mas elementos se refugiando para lá, a Eslováquia, que está pertinho, a Ucrânia, a Romênia e a Moldávia. Isso aí é um outro problema, o problema dos refugiados e o impacto econômico, o impacto social, que isso também pode gerar aí na região. Ok, professor, obrigado mais uma vez pelas análises, sempre importantes nesse momento, ainda mais ajudam a gente a entender mais o contexto desse conflito que está acontecendo por lá e, de certa forma, trazem um pouco de tranquilidade, porque existe esse temor realmente de que essa guerra possa partir para um contexto nuclear, tudo que a gente não quer, a gente não queria nem noticiar o que está acontecendo lá, e, infelizmente, está acontecendo. A gente espera que haja mesmo um acordo. Obrigado mais uma vez, professor Norberto Salomão. É, eu que te agradeço, Orhan, Paloma, todos aqueles que estão nos acompanhando. Essa tarde de hoje eu vi com uma certa esperança, até apertaram as mãos aos representantes da Ucrânia e da Rússia e tomara, queira Deus, que a gente possa ter o mais breve possível o final desse conflito. Estou sempre convidando aqui o pessoal para acompanhar o nosso podcast, o Sagres Internacional, e agradecer a todos os sistemas Sagres de comunicação, a todos os colaboradores. Sem eles, seria impossível que a gente pudesse levar esse tipo de informação que a gente acredita seja informação com qualidade, com seriedade. Muito obrigado a todos e até o nosso próximo encontro. Nós que agradecemos, professor de História e Geopolítica, Norberto Salomão, do podcast Sagres Internacional, participando aqui no Sagres em Tomaior, trazendo as últimas informações e as análises credenciadas sobre esse conflito, essa guerra entre Rússia e Ucrânia, Paloma.